Olá, meus alunos! Bem-vindos para a nossa aula 34ª. Hoje, então, nós veremos a segunda parte da correção da nossa prova do Básico 2. E aí, como é que foram? A primeira parte foi bem tranquila? Qualquer coisa, postem aí para mim, deixem as mensagens de vocês, que dentro do possível eu vou respondendo e também verificando alguma resposta que possa não ter ficado exatamente como aquelas que eu vou apresentando aqui. E lembro também a vocês, claro, que a pontuação, embora ela seja uma boa medida do quanto vocês aprenderam do conteúdo, claro que ela não quer dizer que vocês não teriam condições de seguir em frente, porque é apenas um método de avaliação momentâneo. Pode ser que vocês já tenham esquecido algumas coisas, mas, com certeza, é um bom indício do que é que vocês precisam revisar. Talvez você ver uma ou outra aula, um ou outro conteúdo aí que tenha ficado esquecido, tá legal? Bom, pessoal, eu aproveito, então, para pedir para que vocês comentem, deem um like aqui nas aulas se estiverem gostando e, claro, divulguem para os amigos aqui esse trabalho que é totalmente gratuito, tá legal? Também convido vocês a conhecerem lá o nosso novo canal, o canal do Curso Marcondes, onde, em breve, eu trarei para vocês já um curso completo novinho de gramática que está ficando muito caprichado e ele também terá aulas em PDF, tá legal? A gente está trabalhando aí com bastante esforço para que nos próximos meses, provavelmente aí já em abril, a gente consiga lançar esse curso e apresentar para vocês, tá joia? Bom, então vamos lá, vamos continuar, então, a correção aqui da nossa prova do Básico 2. Nós tínhamos parado, então, na questão número 3 e já vamos direto, então, para a questão de número 4. Olha lá. Number 4. Complete using in, in the, on, at, or, at the, right? Que conteúdo nós estamos cobrando aqui? São aquelas preposições que indicam posição, que indicam lugar, lembram-se delas? Bom, nesse conteúdo especificamente, pessoal, eu vou fazer uma revisão bem rápida porque eu acho que vale a pena para ficar bem fresco na memória de vocês e já voltamos para a correção. Então, vamos revisar rapidamente aqui esse conteúdo. Olha só. Nas preposições de lugar ou de posição, então, a gente usa o at, a preposição at, quando a gente for utilizar a palavra home, a palavra work e a palavra school. Então, at home, at work, at school. Por exemplo. Example. Tom is at school right now. O Tom está na escola agora, tá vendo? Olha só, então, com o school, a gente vai usar a preposição at. Ok? A mesma coisa com o home. Are you at home? Are you at home? Você está em casa? Vocês sabem, claro, que com o home também é possível nós omitirmos a preposição. Ok? Are you home? Também estaria correto, mas a preposição, se for utilizar, correta é a preposição at. Ok? Então, nós temos ali at home, at work, at school. Jóia? E quando nós formos falar de um lugar na cidade, dentro da cidade, então, estamos em algum lugar na cidade, nós vamos utilizar a preposição at com o artigo the, the. Ok? At the. Por exemplo, então. He is at the mall. Ele está no shopping. At the mall. No shopping. They are not at the library. Elas não estão, ou eles não estão, na biblioteca. They are not at the library. Então, a gente falaria, por exemplo, at the airport. No aeroporto. At the movies. No cinema. At the beach. Na praia. Jóia, pessoal? Então, com lugares numa cidade, nós vamos utilizar a preposição at mais o artigo definido the. Ok? Nós veremos que existe uma única exceção, que é o hospital. Nós já veremos em seguida. Olha lá. Quando nós formos falar, então, sobre bed, cama, class, aula, countries, que são países, e towns, cidades, a gente vai usar a preposição in. Olha só os exemplos. Is she in bed yet? Ela já está na cama? Já está dormindo? Is she in bed yet? Ok? Então, a gente vai usar a preposição in quando tivermos o bed. A mesma coisa com class. See you in class. Vejo vocês na aula. See you in class. Então, in prison, in jail, in Rome. Olha só. Rome não é um país? Country. In Japan também é outro país. Desculpa. Rome é uma cidade, certo? In Rome, uma cidade. In Roma. In Japan. Japan é um país. Então, in Japan é no Japão. Tá legal, pessoal? Então, a gente usa a preposição in. E a gente vai usar a preposição in the com hospital e places in a house. Então, olha só. Vejam que hospital é uma exceção, porque não deixa de ser um lugar numa cidade. Mas nós não vamos utilizar o at the hospital. Nós vamos usar in the hospital. Ok? In the hospital. In também nos lugares dentro da casa. No quarto, no banheiro, na cozinha. Ok? Nós vamos usar in the example. Sam is in the hospital. Então, aqui a nossa exceção não é at the hospital, como seria pela regra geral lá dos lugares numa cidade. Ok? Come in. We are in the kitchen. Entre. Nós estamos na cozinha. Come in. We are in the kitchen. Ok? Então, in the hospital, in the yard, no jardim. In the shower, no chuveiro. Tranquilos, pessoal? E aí, a gente tem o on, que a gente usa com vacation, a trip or a break. Então, vacation, férias. Trip, uma viagem. E break é uma pausa, um tempo. Tá legal? Então, Helen is on her break. A Helen está na sua pausa, no seu descanso. I'm on a trip to Peru. Então, with trip, a gente usa on. Então, eu estou numa viagem ao Peru. Ok? I'm on a trip to Peru. And they are not on vacation. Eles não estão de férias. Tá legal? Tranquilos, pessoal? Então, on a break, on a trip, on a farm. Aqui trouxe mais uma exceçãozinha. Fazenda também. A gente utiliza on. Ok? On a farm. Então, aqui, uma regrinha geral para vocês aprenderem aqui as preposições de lugar e posição. Jóia? Bom, vamos voltar, então, para o nosso exercício. Já fizemos uma revisãozinha. Então, vamos lá. Letter A. Travis is not home. Então, olha só. O Travis não está em casa. Qual a preposição que nós utilizamos com home mesmo? Podemos deixar em branco ou, se não, vamos utilizar a preposição at. Ok? Travis is not at home. He is vacation. Acabamos de ver, né, pessoal? Tranquilo. Qual a preposição com vacation? On vacation. Ele está de férias. He is on vacation. Então, para cada preposição que vocês acertaram, aí, um ponto nessa frase aqui, então, dois pontos para quem acertou as duas preposições. Tá legal? Continuando lá. Letter B. Chicago. Chicago é uma cidade, right? Então, qual é a preposição que nós usamos com cidade mesmo? In. Não é isso? Com cidades, com países, nós utilizamos in. Então, in Chicago. In Chicago. I ate. Eu comi. National Restaurant. Eu comi no restaurante nacional. Bom, restaurante não é um lugar numa cidade? Qual a preposição que a gente utiliza, então, para lugares numa cidade? Em regra, é a preposição at the. At the. I ate at the National Restaurant. Eu comi no restaurante nacional. Tá legal? De novo, um pontinho aqui para cada preposição, cada lacuna preenchida corretamente. Bom, letter C. You have a fever. Você está com febre. Você tem febre. Então, just stay bed and rest. Fique na cama, né? Apenas, just, apenas. Stay, fique. Fique na cama e descanse. And rest. Bom, qual é a preposição que nós usamos com bed? Fácil, né? Just stay in bed. Stay in bed. Fique na cama. Stay in bed and rest. Letter D. I saw Victor school. Eu vi, né? Olha só, o passado do verbo see, né? Quer ver. Eu vi o Victor na escola. Como é que a gente usa com a escola mesmo? School, home. Lembra? A gente usa a preposição at. I saw Victor at school. We are the same class. Nós estamos na mesma aula. Qual a preposição que nós usamos com aula, com class, né? Também pode, nesse caso aqui, significar sala de aula, né? Embora, normalmente, a gente utilize classroom, né? Sala de aula, classroom. Mas a gente também pode utilizar class aqui como uma espécie de abreviação, tá joia? Então, we are in the same class. Então, in class. See you in class. Vejo vocês na aula. We are in the same class. Nós estamos na mesma sala de aula. Tá legal, pessoal? Letter E. Did you see his new home? Você viu a nova casa dele? There's a swimming pool yard. Então, olha só. Há uma piscina no jardim. There is. Há uma piscina no jardim. Como é que nós vamos falar, então, locais numa casa? Lembram-se? Então, in the yard. There's a swimming pool in the yard. No jardim. In the yard. Porque o jardim é um local na casa. Não é isso? Bom, continuando lá. Letter F. Michael went a trip. Então, Michael saiu de viagem. Foi numa viagem. Ah, fácil, né? Trip, a gente sabe que é sempre on. On a trip. Michael went on a trip. He is airport right now. Então, ele está no aeroporto agora mesmo. Right now. Nesse momento. Ele está no aeroporto. Aeroporto local numa cidade. Então, at the airport. At the airport. Tá legal? Tranquilos? Então, vamos lá. Exercise number five. Use the comparatives of the adjectives in parentheses. Então, use os comparativos dos adjetivos em parênteses. Então, siga o exemplo. Olha só. Então, nós vamos ter duas frases e vai ter um adjetivo aqui no final para nós compararmos essas duas informações que nós obtivemos. Olha lá. Em Campinas, there are 1,5 million people. Então, em Campinas, há 1,5 milhão de pessoas. In Florianópolis, there are about... There are 500,000 people. In Florianópolis, there are... Há 500 mil pessoas. 500,000 people. Então, eu quero que vocês comparem Campinas e Florianópolis com relação ao número de habitantes, utilizando o adjetivo big, grande. Qual deles é maior? Eu quero que vocês me digam, então, claro, que Campinas é maior, porque, nesse caso aqui, porque tem mais habitantes do que Florianópolis. Como é que nós vamos utilizar, então, o comparativo? Lembram-se? Olha só. Campinas is bigger than Florianópolis. Campinas é maior do que Florianópolis. Campinas is bigger than Florianópolis. Quando o adjetivo é curto, como no caso do big, a gente simplesmente acrescenta o er, mas lembrando que os monossílabos terminados no sanduíche de vogal, não é isso? Terminados numa consoante precedidos de uma única vogal, nós vamos dobrar a consoante final. Bom, então, o mais importante aqui era lembrar que o big aqui vai ficar bigger, ok? Tranquilos? Vamos, então, começar lá. Letter A. Então, qual deles é mais caro? Expensive. Claro que a gente sabe que um par de óculos é mais caro do que um par de calças. Então, perceba, pessoal, que aqui está tudo no singular, porque eu utilizei o a pair. A pair é um par, então é singular. Se eu tivesse utilizado só glasses ou pants, a gente teria que utilizar tudo no plural, tá legal? Mas como eu coloquei um par, então um par aqui, olha só o cost aqui, ele tem o s no final, porque está conjugado para he, she, it, não é isso? Então, a gente teve que acrescentar o s aqui, singular. Bom, então vamos dizer que um par de óculos é mais caro do que um par de calças. É fácil, né? Como expensive é um adjetivo longo, a gente vai utilizar o more expensive. Lembram-se disso? A gente não vai colocar o er no final, a gente vai utilizar o more. Então, fica, a pair of glasses is more expensive than a pair of pants. Um par de óculos é mais caro do que um par de calças. Quem utilizou no plural também não está errado, tá legal? Glasses are more expensive than pants. Também poderia. Óculos são mais caros do que calças. No problem. Também estaria correto. Tá joia? Então, aqui valendo um pontinho aqui para quem acertou essa questão. Letter B. Via Dutra is 402 km long. Então, a Via Dutra tem 402 km de comprimento. Route 66, a Via 66, is 3939 km long. Então, a Rota 66 tem 3.939 km de comprimento. Então, pessoal, a gente já sabe que a Rota 66, ela é mais longa do que a Via Dutra, não é isso? Como é que nós vamos dizer isso? Longa, agora, é um adjetivo curto e nós vamos, então, fazer ele terminar em er para fazer o comparativo, não é isso? Vai ficar, portanto, Route 66 is longer than Via Dutra. Route 66 is longer than Via Dutra. Bom, vocês devem estar estranhando por que eu estou lendo Route e não Route, né? Já devem ter ouvido a música Route 66. Route é uma pronúncia mais britânica, tá legal? As duas estão corretas, mas Route é uma pronúncia mais britânica e Route uma pronúncia mais americana. Tá joia? Route 66 or Route 66 is longer than Via Dutra. É mais longa, mais comprida do que a Via Dutra. Letter C. Esse livro de história é muito interessante. Aquele livro de geografia não é muito interessante. Então, qual deles é mais interessante? Eu quero que vocês utilizem aqui o interesting, interessante. Bom, se esse livro de história é muito interessante e o de geografia não é muito interessante, o de história é mais interessante que o de geografia. Tranquilo, interesting, adjetivo longo, nós vamos utilizar o more. Bem fácil, então. This history book is more interesting than that geography book. This history book is more interesting than that geography book. Tranquilos? Vamos lá, letter D. The CN Tower in Toronto is 553 meters high. Então, a torre CN, em Toronto, no Canadá, tem 553 metros de altura, high, né? Então, seria ao pé da letra, é 553 metros alta. A gente não fala assim em português. A gente utiliza o verbo ter, mas em inglês a gente vai usar o verbo to be, tá legal? Então, Tower Bridge in London is 42 meters high. A torre, a ponte da torre, Tower Bridge, ponte da torre, em Londres, tem 42 metros de altura. Qual delas é mais alto, então? Utilizando high, que é alto. A gente sabe, então, que the CN Tower is higher than Tower Bridge. The CN Tower is higher than Tower Bridge, ok? A torre CN é mais alta do que a torre da ponte, tá joia? Tranquilos? Olha lá, letter E. Peter's TV is 50 inches wide. A TV do Peter tem 50 polegadas de largura wide, então largura. Larga, né? Seria 50 polegadas larga, mas a gente vai falar tem 50 polegadas de largura. E Mark's TV is 32 inches wide. Então, a TV do Mark tem 32 polegadas de largura. Então, qual delas é mais larga? Wide, então, é um adjetivo curto. Nós vamos, então, fazer ele terminar em ER para comparar. Então, vai ficar, obviamente, Peter's TV is wider than Mark's... Ou quem quis colocar TV aqui no final também fica correto, ok? Peter's TV is wider than Mark's TV. Peter's TV is wider than Mark's TV. Sem problema, a TV do Peter é mais larga do que a TV do Mark. Tá joia, pessoal? Bom, vamos fazer, então, o último exercício dessa correção, que é o exercício number six, que pede para a gente completar o diálogo com as palavras abaixo. Então, tem um quadrinho aqui embaixo e nós vamos utilizar essas palavras para completar aqui o diálogo. Olha só. O diálogo, então, entre Dina e Sue. Então, olha só. Dina vai fazer uma pergunta. Jacket do you prefer? Jaqueta você prefere? Ela está perguntando qual jaqueta você prefere. Olhando aqui no nosso quadro, nós vemos aqui o which, certo? O which, então, significa qual. Como é que ficaria? Which jacket do you prefer? Qual jaqueta você prefere? Como ela utilizou o which, nós sabemos que há opções que a Sue já conhece, não é isso? Quando nós fazemos uma pergunta genérica, querendo dizer qual, a gente vai usar o what. Não é isso? What, então, quando nós não damos opções. Mas ali, provavelmente, elas estão numa loja e tem ali duas ou três jaquetas. E a Sue sabe quais jaquetas são e sabe sobre quais jaquetas. Então, a Dina está perguntando, conhece, portanto, as opções. Tá joia? A Sue vai responder. I, the blue. Então, olha só, qual jaqueta você prefere? Eu prefiro a Azul. Como é que ela vai falar, então? Olhando aqui embaixo, olha só, eu prefiro a I prefer, não é isso? I prefer the blue. The blue jacket, a jaqueta azul. Mas a gente já falou jacket lá em cima, não precisamos repetir. Vamos utilizar um pronome, então, aqui para substituir o jacket. Vocês lembram, então, como utilizar o one como uma espécie de pronome? A gente vai utilizar, então, o one aqui para substituir o jacket. I prefer the blue one. One aqui, substituindo o jacket. Eu prefiro aquela azul, ok? I think blue is then green. Opa, nós temos uma comparação aqui. Olha esse then aqui. Eu acho que azul é mais alguma coisa do que verde. Bom, o que aqui que está no comparativo? Opa, stronger é comparativo. Cheaper é comparativo. Nicer é comparativo. Bom, eu acho que azul é mais forte do que verde? Poderia até ser, mas fica um pouco estranho uma cor ser mais forte do que a outra, né? Embora a gente utilize em português no sentido de mais rica, mais viva, né? Mas vamos olhar as outras opções. Bom, azul é mais barato do que verde? Não necessariamente, né? Vai depender, não da cor, mas sim do produto. Agora, nicer cai bem, não cai? Olha só, azul é mais legal, mais bonito, mais interessante do que verde. Sim, aí ficaria melhor. Então, aqui o nicer. Se vocês ficaram na dúvida, dava para pular e ver que essa seria a melhor maneira de completar aqui, vendo as outras opções que nós teremos embaixo. Tá legal? Ok, então vamos lá. Gina, então, vai continuar. But look at the price. Mas olha o preço. Is $100. É $100. Ué, professor, já não está completo aqui? Não, precisamos de um sujeito sempre em inglês, pessoal. Quando nós estamos falando de um objeto, de um animal, qual é o sujeito mesmo no singular? É o it, não é isso? It is $100. Olha o preço. Custa é $100, ok? The green one is... É agora, olha só. A verde é... Olha só, the green one, the green jacket is... A verde é o quê? Mais barata. Como é que eu vou falar o mais barato mesmo? Vamos usar o comparativo de cheap. Cheap, barato. Cheaper, mais barato. Então, the green one is cheaper. A verde é mais barata. How is it? Ela quer saber o preço. Olha só a resposta. $75. Então, como perguntar o preço de alguma coisa? Quanto custa? Quanto é? Então, a gente vai perguntar how much. How much is it? How much is it? Quanto é? Quanto custa? E ela vai dizer... It's $75. Mas ela quer dizer o quê? Que ela é mais barata. Então, ela é apenas... Olha só. It's only $75. É apenas $75. Em comparação com a outra, que é $100. Ok? E a sua vai dizer... You are right. Você está certa. And the green is made of leather. E a verde é feita de couro. Leather. Couro. A verde, o quê? A jaqueta verde. Como vamos substituir a jaqueta de novo? Vamos substituir por one. Porque jaqueta está no singular. Se fosse plural, por exemplo, pants or glasses, a gente utilizaria ones. Não é isso? Então, aqui está no singular. Nós vamos usar one. Sem problema. I think leather is... Eu acho que o couro é do que jeans. O couro é agora sim. O couro é mais forte do que o jeans. Mais resistente. So leather is stronger than jeans. Ok? E a Dina vai terminar, então, dizendo... Just buy it. Or then I will. Sorry. Just buy it then. Então, compra, então. Or I will. Se não, eu vou. Se você não comprar, eu comprarei. Tá legal, pessoal? Bom, ficamos por aqui hoje, então. Já corrigimos mais algumas questões. Espero que estejam indo bem aí na prova. Qualquer dúvida, pode postar e vão me falando aí como é que estão indo, tá joia? Logo eu volto, então, com a terceira parte da nossa correção. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de deixar o seu like aqui na aula e de se inscrever aqui no nosso canal. Um forte abraço a todos. See you next class. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus